Ai, que bonitinho. Você roubou meu gato. Você não vai afogar meu gato, mano. Eu já afoguei o Adamastor. Como é que eu não vou morrer? Acho que mataram o meu. Gente, eu ouvi um gato gritando aí, velho, de dor. De risco. Ai, ele é treinado. Meu Deus, meu filho. Como é que eu coloco o gato? Fica no chão. Como é que eu boto o gato?